O que faz com que alguns se engajem num objetivo, num propósito e outros não? A gente analisa mais ou menos dez fatores de engajamento e eu vou mostrar os três primeiros, que a gente chama de fatores internos de engajamento. Então, a gente usando uma nomenclatura da Gallup, a Gallup define o engajado, o não engajado e o desengajado. Todos nós conhecemos esses três no nosso ambiente de trabalho. O engajado é aquele que tem o compromisso funcional, então se contratou um projeto com ele, ele vai entregar esse objeto. E também tem um compromisso emocional, quer dizer, aquele que faz mais do que esperado, ele vai mais além do processo, ele pensa melhor, ele entrega uma energia melhor, ele cria as alternativas, ele faz de tudo para entregar o projeto como foi acordado. A gente tem o não engajado, que tem o compromisso funcional e não engajado é muito bom, que são o que a gente considera também os mantenedores. É importante tê-los. Então, eles vão fazer o serviço exatamente do que você pediu, mas eles não vão fazer a mais. Eles não vão ter uma ideia diferenciada, eles vão entrar no horário, vão sair no horário, fazer o que tem que fazer e acabou. Fantástico, muito importante. E a gente tem o que nós chamamos de desengajados. São aqueles que o compromisso funcional está abaixo do acordado. Então, acordou alguma coisa com ele e ele não entrega. E ele também não tem essa disposição tanto. Às vezes, até são detratores do próprio projeto. Então, eu vou tentar definir, a gente não analisa a personalidade, mas analisa o modus operante. Ou seja, como é que eles operam? Então, vamos dar um exemplo do engajado. Como é que eu opero o engajado? O chefe chega para o engajado e fala assim, putz, a gente tem que fazer um relatório, entregar um relatório. Segunda-feira, temos que fazer um relatório para sexta-feira. Você consegue fazer comigo? Ele fala, deixa comigo, eu vou resolver. Aqui está o script de tudo que a gente tem que fazer. Ele fala, ok, deixa comigo, eu vou fazer. Aí passa a terça, passa a quarta. Quando chega na quinta, ele liga para o chefe. O engajado liga para o chefe e diz assim, Chefe, o status está 80% pronto, falta a sua assinatura e a assinatura do diretor. Aí o chefe fala, putz, grilo, mas sabe o que aconteceu? O diretor acabou de sair, que ele vai pegar um voo lá em Congonhas e a gente não vai conseguir entregar isso amanhã. Ele fala, deixa comigo, assina aí, eu já estou sabendo, eu já peguei o nosso taxista. E ele vai até Congonhas assinar, o diretor e o diretor já vai trazer. Aí você fala assim, putz, você não sabe o que aconteceu. O nosso taxista se acidentou, não vai poder fazer isso agora, a gente não vai conseguir. Aí ele fala, chefe, deixa tranquilo. Eu já sei que o taxista se acidentou, eu já levei ele para o hospital, eu já busquei um segundo taxista que não podia. Aí eu peguei um terceiro taxista e já está aqui na porta. Por favor, assina para a gente conseguir se comprometer com o resultado. Aí você assina, ele leva para o diretor, o diretor assina em Congonhas, volta quando dá sexta-feira, 100% do projeto entregue. Como atua o não engajado? Você chega para o não engajado e diz assim, não engajado, é segunda-feira, a gente tem que entregar um projeto até sexta, aqui está o script, pode ser? Ele fala, poxa, eu vou ver o que eu posso fazer. Vou tentar fazer. Aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta de manhã e ele nada. Aí você liga para ele e fala, não engajado, vem cá, o que aconteceu? Como é que está o projeto? Ele fala, não, está tudo pronto. O que falta? Então, falta só a assinatura do presidente. Aí você fala, não, mas o presidente viajou ontem, meu amigo. Aí ele diz, ah, viajou ontem, puxa, que azar. E agora, o que a gente faz? E aí você gestor fica pensando, porque você já tem, já sabe como o engajado trabalha. Você fica pensando, putz, e agora o que eu faço? Dou uma bronca? Não dou uma bronca? Você sabe que ele fez o que ele pôde, mas você sabe que ele podia dar mais, mas ele não deu esse a mais. Aí você espera o diretor chegar na terça-feira. São cinco dias de atraso. Muito bem. Como é que o desengajado trabalha? Você já passou na sua cabeça como ele trabalha. Segunda-feira você diz, desengajado, precisamos entregar um projeto na sexta, vamos? Ele fala, olha, vamos ver se dá, né? Vamos tentar. Aí passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta, passa a sexta. Sexta-feira de manhã, nada. Sexta-feira, tarde, nada. Dá quatro horas. Você liga para o desengajado e fala, desengajado, e aí, o que aconteceu? Como é que estamos? Ele falou, ah, está quase lá. Você fala assim, não, está quase lá? Não, me dá o status, onde está? Não, estamos a 50%. Mas é hoje que tem que entregar. Ele falou, o que aconteceu? Ele fala assim, não, mas é que o fornecedor, o nosso fornecedor, não entregou os dados no prazo específico. E aí você diz para ele, mas você não ligou para ele para perguntar? E aí ele vai dizer, não, mas quem sou eu para ligar? Ele que tem que ligar para a gente aqui. Não, mas essa responsabilidade é tua. Ele fala, não, não é minha. De onde está escrito isso? Está escrito no script que a gente colocou. Você tem que buscar isso para dar conta, porque tinha que resolver hoje. Ele fala, azar. Aí você fala, azar? Não, mas você tem que fazer isso. Ele fala, para. O que está contra mim? Que está bravo contra mim? Alguns até pensam em assédio moral nesse processo. Aí atrasa até terça-feira. Na terça-feira ele consegue resolver isso. Aí você diz, está tudo certo? Ele fala, está tudo certo, só falta a sua assinatura. Você fala, a minha e a do diretor, né? E ele fala, que diretor? Fala, estava escrito aí, meu amigo, que a gente tinha que fazer isso. Mas eu não tenho tempo de ler todo esse processo. Então imagina, um no prazo, um com cinco dias de atraso, cinco dias de atraso, um com sete dias de atraso. Se esse relatório valesse 10 mil, se esse relatório valesse 100 mil, qual o impacto do engajamento na conclusão dos objetivos estratégicos da organização? Então o que você vê claramente, que todos vocês veem claramente, nós temos pessoas que são naturalmente engajadas, que essa você não precisa insuflar, porque ela já tem um propósito, ou seja, ela tem aquilo que a gente já conversou. Ela é engajada por quê? Ela está empenhada e conquistar o objetivo estratégico, porque ela tem consciência disso e ela entende o significado disso. O não engajado, ele está empenhado funcionalmente e ele vai fazer o que precisa fazer. Mas se tiver uma emergência, se tiver uma coisa diferenciada, se tiver uma complexidade a mais, ele vai fazer o que tem que ser feito. E o desengajado faz o quê? Ele faz abaixo do esperado. Agora imagina você, gestor, o que você precisa fazer, e imagina mais ainda, como a empresa pode lidar para dar conta de engajar tudo isso, todos esses servidores, para poder alcançar as transformações que estão sendo feitas, a capacidade de realização e melhoria de desempenho dos próprios servidores. Então, aí você vai ter um desafio muito grande, que é o desafio de entender como criar um processo de engajamento que possa dar conta de todas essas diferenças, que leve o potencial de todos para a gente poder alcançar. Então, aí você vai ter um desafio muito grande,